bom olá pessoal bem vindos o dan robertson, antes de mais nada deixe seu like e seu joinha aqui se inscreve no canal se está procurando conteúdo do wireframe pelo youtube ou pelo google aproveita e se inscreve no canal não custa nada gente estamos aqui no babyframe, babyframe rapaz eu tenho que olhar a cola que já foi no 72 caramba já estamos no 72 gente incrível episódio 72 hoje quero falar um pouquinho sobre essa parte do foco, como está o plano ou com o krius tem uma coisa bem interessante, seguinte gente vamos falar um pouquinho sobre o foco no vídeo anterior eu mostrei um pouquinho como você vai conseguir esses pontos vamos fazer o seguinte, vou mostrar minha sarim para vocês entenderem equipamentos, 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 inventário vamos lá, seguinte, o que você vai fazer gente? lembra-se, olha esse símbolo aqui ó, está vendo? sarim, nível máximo, rubico, acarius e zal, certo? o que eu estou fazendo gente? para eu upar vários tipos de sindicatos cada um deles eu estou colocando aqui uma escola diferente vamos pegar aqui essa arma aqui ó, acarius, tá? vamos colocar para aprimorar como você vai fazer para upar uma lente? então é o seguinte, estou vendo ações aqui embaixo? ações, olha aqui ó, lente, está vendo? nessa minha arma, tá? eu estou usando a lente vazarim, vazarim né? pode ser vazarim, vazarim, tá lá, beleza? e minha sarim está com uma lente diferente esse aqui eu estou upando né? deixa eu pegar aqui uma, a celta vamos pegar a celta aqui para aprimorar vamos ver aqui, ações aqui embaixo está vendo aqui ó, já a celta já estou com uma narna na mão entendeu? então assim, o que eu estou fazendo? cada parte do meu personagem, tá? então eu estou colocando uma lente diferente na sarim uma na celta, que é o cinema principal uma na cario, que é a arma secundária uma nasal, beleza? então são quatro lentes diferentes, tá? o que eu vou fazer aqui gente? vou aproveitar e fazer o seguinte deixa eu colocar aqui, essa arma aqui eu estou upando ela aqui, tá? essa aqui é uma arma que eu estou montando para a gente fazer trio, tá? aqui nada de nível especial ainda você vai fazer o seguinte gente você vai colocar a lente aqui ó deixa eu ver aqui, apertar ESC via operador, tá? lembre, aqui no foco então vocês viram que assim quando você... tá vendo? a vazarim, o nairu, o madurai e o naramon tem cinco, né? então o que eu fiz? dá um exemplo eu coloquei, digamos que eu coloquei aqui na minha arma secundária essa lente na... 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 digamos que eu coloquei aqui o madurai e a celta no personagem eu coloquei o naramon, entendeu? e na minha melee coloquei o nairu o que eu estou fazendo? eu estou colocando as cinco assim quando chega uma hora que eu estou invertendo de uma para essa aqui, tá? e aqui me faz o que? me dá a vantagem de estar brincando com escola diferente você pode e deve gente, tá? você deve fazer isso deixa eu só tirar um leucinho aqui ó você deve fazer o que gente? uma escola só tá? para você estar usando ela principalmente a Zenurik tá? para quem está iniciando aqui ó deixa eu clicar aqui ó deixa eu ativar ela aqui como principal, ativar tá? e é o seguinte, como você muda tá vendo aqui que eu estou clicando em ativar tá? a de baixo vai ser sempre a escola que está ativa tá gente? por enquanto você não vai estar usando elas ao mesmo tempo isso é uma outra coisa da sua frente mas você pode estar usando escola diferente aqui, tá? porque cada uma vai ter uma coisa diferente a naramon deixa eu lembrar da naramon que eu tenho aqui ó tá, por que eu estou usando a naramon? a naramon, olha o que ela tem abates de armas brancas fornecem 45% a mais 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 afinidade ó abates de armas brancas fornecem 45% a mais de afinidade corpo a corpo beleza? isso me dá mais o que? mais XP e o power spike ó ocultador de combo ó ocultador de combo corpo a corpo agora decairá em 5 enquanto estiver fora de combate em vez de acabar completamente beleza? então já deixei no máximo isso aqui por que? quando eu vou fazer o santuário elite principalmente como tem bicho muito forte e eu não tenho ainda estou quase comprando já uma 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 arcane pra minha azar eu consigo estar matando eles com mais facilidade porque eu vou estar sempre bufado minha azar beleza? isso aqui para naramon tá? mas isso é a parte gente tem outras coisas que depois vocês vão estar acompanhando aqui tá? vamos falar só sobre o dano esse combo aqui tá? já aqui a zenurik que dá pra fazer também que é tipo deixa eu ativar aqui primeiro tá? que interessante você fazer aqui ó vamos pegar essa parte aqui ó ah um interessante gente também que tem um pontinho aqui ó eu posso remover isso aqui ó deixa eu ver se eu posso remover ou uma vez upado eu não posso remover não não posso remover será? depois upado é o seguinte eu posso estar vinculando pra cá ó deixa eu deixa eu quanto aqui? isso aqui eu não tenho né é assim eu não tenho porque assim eu posso estar usando essa parte aqui ou posso usar isso aqui também tá? é que eu tenho um ponto deixa eu pegar uma outra escola que eu tenho não que eu tenho bastante ponto isso aqui ó um nairu tá? vamos lá um nairu tá vendo aqui ó olha só para desbloquear ali se 80 mil 50 50 tá vendo que eu tenho 77 mil aqui de ponto tá? eu posso escolher ativar aqui e vir pra cá tá? ou posso ativar pra cá se eu vim aqui ó vamos ver que isso aqui Void Spines 50% do dano recebido é devolvido para o atacante interessante e se eu for pra cá ó Void Mod deixa aliados invisíveis dentro de 10 segundos 10 metros essa habilidade custa 1 de energia adicional para cada aliado com o amuflado beleza e aqui temos o que? aumenta a armadura para o operador humm interessante vou desvincular essa aqui desvinculei ó 50 mil vou atirar daqui de cima fiquei com 27 tá? e pra eu upar cada pontinho desse aqui ó tá pedindo 80 tá? aqui debaixo tá pedindo quanto? esse aqui ó ixi não tem mais ponto né? então beleza e você vai upando devagarzinho pra devagarzinho tá? beleza? pra vocês entenderam do operador tá? deixa eu deixar assim aqui e vou voltar vou deixar aqui a minha na mão pera aí vou ativar aqui ó vou ativar porque eu quero fazer eu tô usando esse combo aqui pra fazer com a minha sarin tá? agora eu quero explicar pra vocês aqui aproveitando esse negócio do foco o Ocon Quills Ocon? Ocon Quills o nome meio esquisitinho tá? vou apertar ESC aqui vou pra navegação tá? vamos aqui ó vou apertar ESC novamente na terra você vai ter que vir aqui na terra tá gente? vou clicar na terra aqui você tem que upar um personagem com a sua reputação e a sua reputação você só consegue matando um certo bichos entendeu? que a gente chama de trio tá? que tem lá os que vem um alerta eu vou fazer depois na sequência do vídeo de hoje tá? de hoje ou de amanhã próximo vídeo aqui tá? então o baby frame nossa eu até esqueci aqui o baby frame tá? meu deus do céu tá? o próximo eu vou fazer aqui um triozinho pra mostrar onde você consegue os itens aqui tá? então eu venho aqui ó vou apertar ESC viagem rápida e vamos aqui ó oco onco ou onco kill detalhe gente pra entrar nessa porta aqui ó você só entra quando você tiver o teno tá? você não entra não entra com a frame vou apertar o 5 aqui ó tô de frame opa o meu teno meu teno tá com uma cara esquisita mas vai ficar assim mesmo não tem de graça tô usando e é ele que te vai comprar as coisas tá? tem aqui umas roupazinhas tem umas bolinhas aqui dá até fome tem uns bagulho de ouro ali aqui tem uma opa desculpa aí tem as armas que são as Amps entendeu? temos aqui parte de Amps e parte de Amps beleza? vamos lá falar com ele aqui ó a primeira coisa que tem que fazer eu vou dar uma introduçãozinha sobre o que é Amps tá? primeiro vamos ver as mercadorias tá? as mercadorias deles você vai construir uma arma a gente chama de Amps ou Amps sei lá como consegue pronunciar a Amp ela vai ser feita de 3 partes e você também pode colocar os arcanes nela beleza? só que sim como que você tem acesso a esses pontos tá? pode perceber que ele aqui ele é um sindicato separado tá? o sindicato Onko-Kyu o nome é difícil hein? ele é separado dos outros sindicatos você vai ter que roubar ele tá? e liberando ele no máximo como que você faz pra ter acesso as partes dele? é o seguinte vamos lá troque núcleos e sentientes por reputação então esses núcleos aqui gente ó o que acontece? você vai só conseguir esses núcleos fazendo um trio tá? o trio é você vai ir no Konzo vai ter uma missãozinha pra ele tá? mas isso vai ser o segundo vídeo que vai ser a sequência desse porque senão vai ficar muito extenso e eu lá vou ter que fazer uma coisa então você vai assistir esse vídeo vai comp... no outro vídeo eu vou farmar isso daqui tá? então eu vou ter muito mais itens desse lá eu vou ensinar como você tá matando os seus monstros os seus monstros eu vou fazer até sozinho lá faz sozinho? eu posso fazer sozinho lá e mostro pra vocês é, eu vou fazer sozinho e mostro pra vocês lá tá? não vou aprofundar nas builds eu vou só mostrar lá depois como se matar lá depois a gente se aprofunda nas builds tá? porque tem muita... eu quero deixar bem mais forte ainda pra poder mostrar como vai funcionar beleza? então é o seguinte lá vai dropar esses núcleos intactos e você vai vir trocando aqui ó lembra que isso aqui dá 500 pontos isso aqui dá 1200 isso aqui dá 100 tá? o que mais? isso aqui não vale a pena você gastar eu deixei aqui show? como eu tô no maisia 10 o meu limite aqui embaixo vai ser de 11 mil pontos tá? então você vê aqui ó 11 mil eu fiz mais ou menos uns 7 dias pra tá upando esse... ele tá? acho que eu subi um level aqui já deixa eu ver aqui ó vamos ver aqui reputação eu tô com... reputação 4 já tô indo pro último tá? beleza? pra subir escalão o que tá pedindo subir escalão? ó aí detalhe pra subir escalão além de ele pedir 500 mil de crédito ele pede isso aqui ó fragmento de Eidolon você só consegue isso aqui matando os boss o trio que a gente fala beleza? show? e pra finalizar o vídeo aqui ó vou mostrar pra vocês a emp seguinte você vai sair com uma empzinha simpleszinha tá? lá no seu... no seu... assim se liberar o teno pra fazer esse personagem aqui conseguir ter chance de matar você vai precisar de uma emp melhorzinha tá? qual que vai ser o prisma? tá? ele me deu esse prisma aqui deixa eu ver acho que foi esse aqui não, ele me deu... acho que foi esse... deixa eu só aproveitar aqui ó deixa eu ver aqui a minha emp qual é não, na verdade eu posso... não, eu já dei a minha de cabeça pera aí não, eu já sei pera aí, montadinha eu vou ter a emp coisa aqui ó vamos pegar aqui ó ele me deu essa aqui o astrox o astrox o astrox o astrox deixa eu deixar o ac ó isso aqui gente não muda muito não vai influenciar muito tá? no seu dano não vai mudar muito o seu dano tá? esse que é o prisma tá? isso aqui dá isso aqui só o prisma que te dá a maestria tá? o que você fez? aqui na ligação eu peguei essa daqui tá? tá a venda dele tá? você vai montar essa peça daqui e amarra amarra lorim a lorim foi a lorim que eu fiz é a lorim tá? ó essa é uma amp legalzinha tá? que dá pra você brincar bem porque aqui embaixo ó tá vendo aqui o meu dano? deixa eu tirar minha webcam por enquanto o que a gente tem aqui ó tá vendo ó total tá vendo de dano? total 4500 void 4500 tá vendo? tem amp gente se você montar uma ampzinha muito simples quer ver ó deixa eu pegar uma bem simplesinha aqui ó deixa eu pegar essa daqui e vou pegar uma bem bem simplesinha tá vendo aqui ó já foi pra 2600 tá vendo? o que acontece? então procura montar uma aqui ó deixa eu pegar essa aqui ó essa aqui ó e tirar uma outra coisa nova atenção mas sempre essa aqui essa aqui vai ser melhorzinha tá? lorim ó lá no finalzinho aqui ó ó lá 4500 também beleza? então o prisma aqui não tá influenciando tanto ó acho que nem influencia em nada na verdade ó tá? beleza? então aqui o prisma você escolhe qual que você quer que já é disponível lá conforme você vai subindo a reputação ele vai te dando um prêmio então você pega uma prisma tá gente? pra você não gastar muita reputação com isso daqui beleza? feito isso aqui ó deixa eu voltar minha webcam aqui beleza? feito isso aqui tá? o que você vai fazer? ahn preste bem atenção gente você vai montar sua digamos que vem aqui ó reputação vamos pegar aqui montar gemp de novo digamos que eu escolhi aqui vamos pegar aqui de novo essa daqui e pegar essa aqui que é a mais indicada da gente Lorin tá? então Lorin, Shurekson e aqui você escolhe a vontade você construiu lá na forja você vai upar pro level 30 ela tá? chegou no level 30 você vai trazer ela pra cá e vai fazer isso aqui ó outros serviços você vai usar isso daqui pra aprimorar ela você vai renomear ela tá? e aí só isso renomear ela e vai upar de novo infelizmente vai upar de novo tá? só que quando você upar de novo isso aqui quando você aprimorar ela você pode instalar o arcane tá? eu não vou entrar agora no mérito dos arcanes mas aqui só o prévio você tá conseguindo ter a sua primeira empzinha beleza? ok então é o seguinte eu vou sair daqui agora tá? e aí como você vai conseguir opa viagem rápida no cons qual que é a dica pra você fazer agora gente? tem o seu teno tá com sua empzinha faz o seguinte trem caçadas tá? ainda não tem tá? o que você vai fazer? você vai entrar aqui gente em vez de fazer o vídeo de amanhã acho que mais fácil fazer isso aqui eu vou deixar o vídeo da do trio mais pra frente um pouquinho tá? porque dentro do mundo vai tá forte eu vou tá com uma empzinha um pouco melhor o que que você vai fazer? presta atenção o que você vai fazer? vai ter um vai ter aqui um um eventozinho aqui que só vem a noite de trio você vai clicar e vai fazer o trio tá? é lógico você não tá forte mas tenta é ficar jogando lá e usando e catando os itens que vão cair no chão tá? pra você trocar isso por núcleo beleza? é é é é a única dica que eu tenho pra te passar agora porque essa é a parte mais chata isso aqui é um pouquinho complicado depois eu trago um vídeo mais complexo sobre isso daqui tá? mais bem montadinho tá? agora como você sabe que tá isso aqui isso aqui nem só parece de noite como você sabe que tá de noite eu vou sair daqui um pouquinho vou lá pra nave pra vocês verem uma coisa vou sair de setos porque esse esse trio só vem de noite vamos lá ó olha aqui na nave tá vendo aqui embaixo? vou apertar o T aqui ó tá vendo aqui ó planícies de Eidolon noturno em 19 minutos quando faltar mais ou menos uns 2 minutinhos você sai daqui e vai pra lá porque lá você vai fazer o trio tá? não acho que vou fazer eu vou fazer um vídeo em sequência de hoje pra mostrar pra vocês beleza? é vai mais fácil eu vou fazer um vídeo assim eu vou deixar aqui uma coisa bem simplesinha preparar pra mostrar pra vocês como que você vai fazer a a estrategia beleza? estrategia tá bom? então em sequência eu vou esperar acabar o tempo aqui pra não ficar tão longo e vou fazer um vídeo em estratégia pra vocês show? então deixa o like aí e aí é uma sequência de como tá upando o Alcon Quills falou pessoal até daqui a pouquinho hein deixa o likezinho aí falou